Uma cidadezita da China, saiu de lá um risco, pensavam-lhe que era pequenito, mas não é deste tamanho. Sim, estou a falar de ti. Estou a falar de ti mesmo, coronavírus estúpido. Estava a ver na China, mas agora já estás em Portugal. Yeah, yeah, Europa toda contaminada em Medital. Não, não, é que com esse teu nome toda a gente tem medo. O mundo está contaminado e todos sem cabelo. Não, não, é que com esse teu nome toda a gente tem medo. Não, não, o mundo está contaminado e todos sem cabelo. Ei, eu só me quero curar para respirar. É que com a tua força o mundo está a arrebentar. Temos de ter cuidado, senão todos tu vais notar. Ei, sai de Portugal, o hospital está pronto para te receber. Tu vais ser abatido sem te aperceberes. Ei, sim, é assim a vida, amigo. É que com esse teu nome toda a gente tem medo. O mundo está contaminado e todos sem cabelo. Sim, sem cabelo. Ei. Estava a ver na China, mas agora já estás em Portugal. Yeah, yeah. Europa toda contaminada em Medital. Yeah, yeah. É que com esse teu nome toda a gente tem medo. Não, não, o mundo está contaminado e todos sem cabelo. Yeah, yeah. É que com esse teu nome toda a gente tem medo. Não, não, o mundo está contaminado e todos sem cabelo. Eu só me quero curar para respirar. É que com a tua força o mundo está a arrebentar. Temos de ter cuidado, senão todos tu vais matar. Ei, sim, cuidado. Sai de Portugal, o hospital está pronto para te receber. Tu vais ser abatido sem te aperceberes. Sem te aperceberes. A vida é assim, seu vírus idiota. É que com esse teu nome toda a gente tem medo. O mundo está contaminado e todos sem cabelo. Estava bem na China, mas agora já estás em Portugal. Yeah, yeah. A Europa toda contaminada em Medital. Não, não. É que com esse teu nome toda a gente tem medo. Não, não. O mundo está contaminado e todos sem cabelo. Não, não. É que com esse teu nome toda a gente tem medo. O mundo está contaminado e todos sem cabelo. Não, não. O coronavírus não gosta. Sai daqui, coronavírus. Sai daqui da Tuga. Ei, é melhor isso, coronavírus. Sai daqui, coronavírus. O coronavírus não pode estar na Tuga. O coronavírus nem devia existir, mano. O coronavírus não pode estar em contasis. As o coronavírus não pode ser realizadas. No coronavírus não pode estar na Tuga. Sead configuration.